E aí, vocês estão gostando desta vista? Vou abrir um pouco mais Então vamos lá, vamos gravar um pouquinho de forma aleatória aqui Saber o que está acontecendo aqui no dia de hoje Então eu já aproveito, já peço, se você não for inscrito no canal, já se inscreva no canal Ative o sininho de notificações, deixe seu like, o seu comentário e o seu valeu Aqui logo de cara o caramelo, o caramelo, ele gosta de ervas, ervas medicinais Ele está tirando o dia dele, tranquilinho Olha lá, isso, é fotogênico ele Eita Lia, tudo certo Lia? Delícia, é uma delícia, é doce O que você está fazendo aí é doce? É doce Ô Lia, eu já comecei a gravar, para poder mostrar aqui como que é o dia a dia Da roça É, o que vocês fazem de vez em quando, o pessoal fala assim, faz umas gravações lá de bobeira Aí eu estou começando aqui Lia, mas o que você está fazendo aí Lia? Eu estou fazendo caldo de cana Porque é simples você abrir uma latinha assim, né, e tomar alguma coisa para matar sempre A gente costuma fazer um suco natural, com um doce natural, com tudo natural E de vez em quando, quando a gente não tem mais o que fazer, a gente vem para a roça fazer caldo de cana E do qual é uma delícia E isso daqui como é um bate-papo, eu nem coloquei o microfone, nem nada Não precisa, isso daqui é só para nós A gente junta os amigos, vem para cá Ah, mas você juntou os amigos, mas só você que faz força Lia Ah, a gente conversou, falou sobre isso, olha quem apareceu aqui, o Regis Eu acho que tem mais gente aqui Sabe? Mas o problema não é fazer força, o problema é saber fazer, né Ah, então você tem que aprender ainda, é isso, Regis? Você está falando? Eu já cortei a cana Primeiro eu plantei a cana Depois ela cresceu bastante Depois eu cortei a cana Aí eu trouxe para cá Agora está assim Eu preciso lavar Para tirar todo o excesso de terra, de areia Tudo a gente lava Como a maquininha não tem motor E eu acho que a academia é para quem está na cidade A nossa academia aqui é um pouquinho diferente Então a gente quer ganhar um pouco de músculo Aí a gente vem para cá e faz um pouco Não deixa de ser uma atividade, né Lia? Uma atividade, uma atividade para uso pessoal, prazeroso Gostoso de fazer Eu já perdi a minha faca que estava aqui Eita Vamos achar a nossa faca Aí, ó Mas eu vou passar a bola para o Regis Ele vai fazer uma Porque ele também está acostumado à academia Fazer força a gente faz Isso é de menos Ele está acostumado a fazer giroplastia É, de vez em quando eu pego um pessoal mais pesado Então na hora que não tem ninguém ele vem treinar aqui É de menos Posso pôr uma aqui, não? Pode, deve Olha lá, hein, Regis E essa máquina aqui, Lia? Como que ela funciona? Tem um pessoal que fala que ela é meio perigosa Como que é aqui, Lia? Ah, é perigosa Porque você enfia o dedo ali dentro, né? Mas como é você mesmo que coloca a cana E é você mesmo que gira Ah, então dá tempo de parar, né Lia? Qualquer coisa tira o dedo antes Então vale a pena que ela seja manual, né Lia? E aí, não é para nada industrializado É uma coisa só por brincadeira, né? Prazer E aí, Regis Tem que fazer força mesmo? Aqui, dependendo da cana, é tranquilo Aí pega algum nó mais sério aí Mas a Lia, pelo jeito a Lia facilitou aqui O processo cortou no meio, é isso, Lia? Olha aí, olha quanto que fica Olha Caramba, fica bastante, Lia Eu estou mostrando aqui Realmente fica bastante E aí, em breve A gente vai ter um caldo de cana aí Pra todo mundo tomar Só com pastel Você falou que estava meio levinho Mas sua voz até mudou, viu, Regis? É, na hora que ela dorma Tá mais pesado o negócio É uma coisa que poucas pessoas Hoje em dia fazem, né? Hoje em dia fazem Porque é uma coisa trabalhosa Mas nós que vivemos Na área rural Ah, tem certas coisas que a gente faz mais por prazer Por lazer Por brincadeira E até meio cultural, né? É Porque hoje em dia ninguém mais para pra fazer, né? Porque Cuidado com o dedo aí, Lia Você só prefere comprar pronto Do que colocar a mão na massa, né? Na verdade eu falo cuidado com o dedo Mas você tá... Eu tô atento aqui É Na verdade eu tô querendo ensinar o padre Olha aqui Cadê, Lia? Nossa, olha Ele deu bastante, hein? Caramba, tá até aqui, ó Dois pedaços de cana Ela deu quase um litro Caramba, Lia Agora tem a cana Ela tem que ser uma cana especial Não, é uma cana madura Quer fazer mais uma, Dona Lia? Vamos fazer mais uma Que eu... Tem um pessoalzinho aqui que vai viajar E tava querendo tomar Tomar o caldinho de cana Mas assim, ó Essa cana Qual que é essa cana? Dizem assim Dizem que é a cana caiana Mas pra mim é a cana riscada Que ela é... Molinha Fácil E tem bastante caldo Mas aí dizem que a boa É... A cana caiana Então não tem esse negócio Toda a cana... Ah, eu acho que não Sabe? Depende do que eu tenho Na minha... Na minha região E no meu quintal Porque... Essa... Daqui é... Fácil de moer Tem bastante caldo Agora o pessoal que faz, né? Mais um industrializado e tal Que precisa ter um padrão E tal, 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 tal Então cada um tem o seu... O seu jeito, o seu gosto E a gente respeita isso Mas essa daqui é muito legal dele Você... Coloquei ela lá Prantei Pra quê? Pra aproveitar as folhas Pra fazer um... Chá Que é o chá da folha da cana Você sabe que ela equilibra a pressão, né? Então eu coloquei essas aqui Pra tirar as folhas Só que daí elas amadureceram Tanto que já tem algumas Que estão até passadas já E daí... Então nesse caso você fez Pra ter um uso medicinal Isso Ah, você aproveita e ainda toma uma garapa Pra tomar uma garapa Legal, né? Agora a garapa é a mesma coisa do caldo de cana, Lia? É Ou é só a região que muda? Falar diferente? Eu acho que é só o nome Porque é de cana Acho que é a única coisa da cana Que tem um nome diferente É a cachaça Ah... E ó, pra quem não conhece, ó Aí ele fica assim, ó Parece uma palha Fica sequinho Caramba, hein? Depois que tira o caldo Fica sequinho Bastante fibra, né? Bem fibrosa, né? Eu sei que tem muita coisa Que o pessoal se faz com a... Faz com esse bagaço aqui E a... Eu conheço um amigo que faz Parede com bagaço de cana Tá vendo? Que legal Parede de casa, hein? Você já pensou? Que nada na natureza se perde Tudo se transforma É O nome desse amigo é Nélio Ah... O Nélio, ele... Ele trabalha com construção civil E aí ele inventou Aí ele... Na casa dele ele fez Vários cômodos Olha que legal Com bagaço da... Então, ou seja Dá pra aproveitar tudo Né, Lia? Tudo A folha você faz o chá A folha faz o chá O tronco faz o caldo O bagaço faz a parede Tudo tranquilo Deixa eu pegar uns copinhos lá Pra nós fazer um brinco Pra quem fala de chupar cana Hum... Os pedacinhos você pode... Pode mesmo, Regis? Pode Não engole Mas pode mastigar Sai ainda um caldinho Ele é doce Ô, Regis Mas você sabe Assoviar e chupar cana? Não sei não Não sei não Nesse caso Eu não vou saber não Olha aí, Felipe Ih, tchim, tchim Delícia Eita, saúde Você é mais açúcar? Não Bom demais Bom demais Mas é doce mesmo É sacana, Regis? E pra quem gosta de açúcar Como eu E o seu Paulo das Ervas Que também gosta de um açúcar O Paulo das Ervas? Você falou do Paulo das Ervas Onde é que tá o Paulo das Ervas, Regis? Eu acho que o Paulo das Ervas tá... Tá no meio do mato? É, ele tá por aí Cortando alguma cana por aí Ah, então tá certo Você acha ele, Felipe? Então quem ficou aí, ó Na dúvida É que eu comecei mostrando a montanha lá pro pessoal E o pessoal não entendeu muito bem Mas parece que o Paulo das Ervas ia subir a montanha lá Enquanto isso eu falo Ah, então eu vou gravando aqui O que vai acontecendo aqui Ô Lia, agora Esse caldo de cana Quem tem diabetes pode tomar? Pode Como que funciona? Sabe o que é gostoso aí? Um limãozinho Pra quebrar um pouco Nossa Lia, mas é muito gostoso Esse caldo de cana Se você quiser botar uma gotinha de limão Ó, limão aqui Limão pedindo Limão tem Olha, o pessoal que não viu, ó Eu já até finalizei Obrigado, viu? Ó, mostrei O copo do Felipe E ele não jogou fora Eu tô de prova Não mesmo, ó Ele bebeu mesmo Por isso que eu fiquei em silêncio aqui Ô Lia, agora esse limão Você pegou da onde? Daqui Tá tudo aqui na mão, Lia? Tudo, vem certo Pode não ser bonito Mas tem que ser frato Agora, quando ele tá assim O feito é melhor que o perfeito? O feito é melhor que o perfeito Passaram a pena a cama Ó Ô Lia, esse daí é o limão galego, é isso? Limão cravo Cravo? Quer provar? Eu quero provar com ele também, Lia Mas primeiro, deixa você provar Que aí você mostra pro pessoal Deixa eu passar isso aqui pro Regis Porque tem um pessoal que fala Quando põe limão Fica meio azedo Vamos provar agora? Na realidade Na realidade, o ácido do limão Ele quebra um pouco o açúcar É E aí fica equilibrado Ô Regis, eu acho que você tá convivendo muito Com o Paulo e com a Lia, hein? Olha, ele tá aprendendo muito Muito Você não faz ideia o quanto a gente aprende com esse casal É uma vida de aula diária É como morar numa escola Mas e aí, conta pra nós Ficou bom mesmo? Ficou Com limão? Olha lá, a Lia tá colocando Vamos pegar a Lia e colocando agora Não equilíbrio o negócio Esse é o limão cravo Limão cravo Tem gente que gosta dela geladinho Então pode pôr uma pedrinha de gelo Aqui como tá fazendo na hora Ele vem no... Na temperatura destacando A gente nem parou pra... Pra esperar, né, Dona? Aham Aqui o negócio é fresco Mas é muito bom Tem gente que põe abacaxi Hum, acho que fica gostoso mesmo Com abacaxi Com laranja Hortelã Olha Hortelã deve ficar ótimo Gengibre Nossa Você me fez lembrar agora, Lia Porque na pastelaria Nas feiras aí de São Paulo O pessoal tá colocando gengibre É? Então, o pessoal gosta De fazer essas... Ih, faltou força aí, Regis Ela tá grossa Sei não Fora que é legal Porque você já toma ele meio que... Naturalmente que ele espirra no rosto Aí você já vai trocando um pouquinho da cana junto Já vai experimentando Pra você ver se essa tá doce ou não E aí, tá doce? Tá doce essa Olha, uma chuva de cana Caramba, e ela tem bastante, né Lia? Você falou que ela tem bastante caldo Realmente ela tem bastante caldo Bastante fibrosa, hein? Deixa eu servir pra um pessoal que tá chegando ali Tá certo A gente já coloca outros Tá bom, enquanto isso eu vou perguntando aqui pro... Pro Regis O que que mais... Fala O que que mais, assim, você aprendeu ou aprende? É o que? O Paulo e a Lia, eles param a vida e falam assim Oh, Regis, eu vou te dar uma aula Não É isso? Não, nem dá Eles não conseguem parar No dia que eles estão de folga, eles estão fazendo alguma coisa Tirando folha, estão tirando, fazendo caldo de cana Olha Abrindo estrada Abrindo estrada, eu tenho 41 anos Dona Lia tá com 64, o Paulo tá com 60 Se eu chegar na idade deles com a metade da energia que os dois têm Eu dou graças a Deus Porque olha, eles não param, Felipe Mas a aula com eles é assim, é todo dia, toda hora, tudo Você senta com o Paulo cinco minutos e aprende alguma coisa que você não esquece nunca mais Esses dias o Paulo me falou uma frase que eu falei, olha, eu vou usar ela agora pra sempre Ele falou assim, todo problema da vida é secundário Porque o momento mais importante da vida é o da fecundação Dali pra frente tudo é consequência Eu falei, cara, você falou um negócio que é tão óbvio, mas é tão difícil da gente perceber O momento mais importante é o da fecundação Dali pra frente é tudo consequência E fora o nome das plantas, a panaceia que serve pra tanta coisa, pra pele Eu não imaginava que urtiga, que a gente tem tanto problema Urtiga, né? Nossa, urtiga, você passa a urtiga, você fica todo coçando, pode encostar na urtiga A urtiga é pra pele A urtiga ajuda no estômago, a urtiga ajuda em tanta coisa Eu falei, cara, não é possível, a gente não ouve isso lá na cidade É, não Então eu falo, conviver com os dois, eu não moro com eles, né? Mas conviver com os dois, que eu tenho a honra de conviver diariamente com eles É um prazer e uma aula diária Diária, eu falo que é muito bom Eu perguntei isso pra você, Raja, porque eu falei assim, ó Com eles eu aprendo sem eles me ensinar Sim Diretamente, sem me dar aula, mas eles estão ensinando pelo exemplo É, é assim, como todo ser humano Já que a gente tá um pouco fora aqui, né? Do contexto Estamos no dia a dia Como todo ser humano Tem discussão Tem momento que um não tá bem, o outro não tá bem Como todo casal É normal isso Faz parte da evolução de cada um Certo Mas a diferença é o quanto a união dos dois É forte no sentido de que os dois Estão indo pro mesmo caminho É como se o Paulo não existisse E a Dona Lia estaria fazendo isso, Davi Se a Dona Lia não existisse, o Paulo estaria fazendo isso, Davi Então os dois estão no mesmo caminho Então é a mesma jornada pros dois E conviver com isso, pra quem convive É muito legal O pessoal falou que quando eles davam aula presencial Às vezes o Paulo das Ervas precisava Dar uma saídinha pra fazer alguma outra coisa Falava assim, ó Lia, continua aí Mas não falou da onde parou E aí ela continuava Da onde parou Ela chegava, alguém falava assim Ah, Dona Lia, o Paulo falou isso Ah, então é assim, ó Funciona assim, 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 assim É uma simbiose tão grande dos dois Que dá orgulho de ver Dá orgulho de ver E como a gente tem muito Eu falo a gente porque eu convivo, né E hoje trabalho lá O pessoal me pergunta muito Você é filho do Paulo das Ervas? Não, sou amigo deles Trabalho lá Você é o Felipe Leão? Você é o que grava? Não, gente Não sou eu Tanto é que eu tô desse lado da câmera, entendeu? Quem grava tá do outro lado O Felipe tá ali Entendeu? Aí eu brinco Não, eu não sou o Felipe Leão Eu sou o Reza Eu sou o quiropraxista Até terapeuta Ai, que legal Mas você é filho do Paulo? Não, não sou filho do Paulo Nem da Dona Lia Sou amigo deles E o que que acontece É um prazer enorme Eu tive a honra De poder, através da nossa amizade Vir trabalhar com eles Trabalhar dentro da Lua Crescente Top Eu não sou O pessoal pergunta muito Ah, mas você trabalha pro Paulo das Ervas? Não Eu tenho o meu trabalho E ele me cede o espaço Lá na Lua Crescente E aqui é um outro refúgio deles Aqui é um outro refúgio deles Esse é um refúgio É como se fosse um depósito a mais, né? Fora da casa Porque aqui também tem ervas medicinais Aqui tem outras ervas Que lá naquele terreno não caberia mais Porque a demanda é tão grande Que precisava de mais espaço Porque aqui, então pelo que eu notei Ela também é mais alimentar É, aqui tem mais frutas Aqui tem mais É daqui que sai o sabugo do milho Sim, sim Que eles fazem a vitamina Aqui tem mais banana Aqui tem mais fruta Cada terreno Eu não entendo tanto Obviamente quanto o Paulo das Ervas e a Dona Lia Mas cada terreno tem uma Ele te proporciona melhor Uma planta, uma erva Pela altitude, pela água Pela localidade Então aqui tem mais frutas Aqui tem mais frutas Muitas não vão para a parte medicinal São pelo próprio consumo Alimentar mesmo Alimentar mesmo E aqui tem hortaliça Aqui tem outras coisas que lá não tem Porque lá não tem essa parte de roça Né? De... Sim Roça não, fala Felipe Fugiu De... Hortas De horta Aqui já tem a horta Aqui tem horta Lá não tem horta Aqui tem Certo Lá, eu falo que lá é uma farmácia horizontal Lá é a prateleira da farmácia Tá lá E aqui tá o estoque Que guarda em outro lugar Então tem banana Tem... Tem limão Tem... Tem... Tem jabuticaba A gente tem uma orapronobis aqui Gigante Exatamente Tem... E essa daqui é a que tem espinho A de lá não tem espinho Olha lá Essa aqui é outra espécie Outra espécie Ô Redis, eu tô te atrapalhando alguma coisa Você ia fazer alguma coisa agora? Pra algum lado? Não... Porque eu posso te acompanhar Eu não quero te atrapalhar Eu vim aqui pra acompanhar eles O pessoal tá aqui Viemos trazer a cana O Paulo veio ver mais algumas coisas no meio do mato A dona Lia veio fazer o caldo de cana Ô Redis, eu posso então te convidar pra gente dar uma voltinha no meio dos matos? Vai que a gente acha aí o Paulo das ervas, né? Pode, vambora Pode ser? Vambora Então vambora Ah, eu vou te acompanhando aqui Então vamos descer por aqui Pode ser nessa descida? Vamos descer por aqui E aí a gente já tá passando aqui Pela panaceia Pessoal, que legal E é legal a gente ter essa conversa aqui, Redis Porque eu tô aprendendo também, ó Eu não sabia o que era panaceia Nem sabia que existia E agora eu já sei Eu sempre identifico Eu chamo ela de perna cabeluda E eu vou dizer pra você o seguinte, Felipe Aqui Eu vou pedir licença pra colocar o óculos de frente da câmera Porque eu tenho um pouco mais de sensibilidade à luz Certo Então é assim Hoje você identifica melhor cada uma Você identifica o nome delas O Paulo é uma ciclo médio Enquanto isso eu vou mostrar aqui o Mentrus Que é a erva de São João Olha aqui Essa daqui é considerada até Tarja Preta Aí fora do Brasil Sim Mas não é nem pela É pela questão que ela é um pouquinho difícil de ser encontrada fora do Brasil, né Então a gente tem essas riquezas Olha o tamanho disso aqui, ó, Regis Não dá nem pra focar direito o tamanho da florzinha dela E na verdade Você sabe por que ela é Ela tá assim? Por causa do frio, ó Sim Então, ó, pessoal Aqui em São Paulo, ó Bastante frio E aqui nessa região Como a gente tem ali embaixo O lago Que o Alex vai ser banhado Eita, vamos lá ver Caso É porque com certeza daqui a pouco bate os 600 mil seguidores E aí é nessa região aqui Ah, o Paulinho falou mesmo que já tava pronto Eu quero que você me mostre agora Que o Alex vai ser banhado Caramba, justo no frio? Olha Depende da velocidade que o pessoal fechar os 600 mil seguidores Eu acho que do jeito que o pessoal é bonzinho E tá tudo certinho Eles vão acelerar mesmo Porque eles querem ver o Alex ficar arrepiado Eu acho que eles querem ver o banheiro do Gandão Olha Só pra você ter uma ideia Tá pronta, Alex Caramba, Alex Eu tô até meio com medo de pisar aqui De repente Porque ele é bem pantanoso, né? Mas pode vir aqui Olha Aqui, ó Dá pra ver direitinho aí pela câmera, Felipe? Dá Eu vou mostrar aqui Que essa camada aqui, ó, pessoal Não é Gramado não, viu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó Que isso aqui, ó É água, ó Caramba Bora aí, Alex Tá te esperando, hein? E aí as folhinhas vão caindo Como aqui é mais quietinho Embora não parece Mas ele se movimenta Essa água não é parada Sim Ela se movimenta Mas pelo nível dela Pelo nível dela Ela não tem tanto movimento E pela força também, né? Da água Aqui ela fica mais quietinha Então as folhinhas vão caindo E vão fazendo essa capa em cima dela E é essa aqui A banheira do Alex Acho que cabe ele Não cabe, Felipe? Eu acho que cabe, viu? Acho que cabe o Alex Acho que ele vai bater A cabeça ali E a perna ali Tem um trampolim ali? Tem um trampolim Parece, né? A gente tá tendo uma terapia aqui Nesse momento E aí você falou E aí você falou do casal Palo das ervas E ali Aí que eles têm essa conexão E tal, tudo mais Agora O que eu percebi, Regis É que parece que tem um pessoal Que fala assim É impossível ser feliz Com outro alguém Ou uma pessoa Lá no canal Falou assim, ó Eu já fiz de tudo Todos os banhos Até que o Paulo das ervas falou Parece que pra mim não dá certo É, Felipe, sabe? Se a gente for entrar agora Nessa situação Ontem eu tava conversando Com uma outra pessoa Falando sobre isso Tá, não precisa citar nome, mas Não, não, não Primeiro que a ideia é que Terapia é uma coisa em sigilo Sim A gente comenta situações De clientes, mas não E às vezes eles deixam também Eles até Falam assim Ah, faz Fala mesmo Tem gente que manda a gravação Agradece Mas o caso é A gente tem basicamente Duas situações pra dar certo O casal que é complementar E o casal que é igual Então no caso da dona Lida e do Paulo Eles são iguais Eles têm a mesma vida Eles pensam pro mesmo lado Eles agem da mesma maneira Lógico, cada um com a sua particularidade Mas eles são muito iguais Muito idênticos E tem o casal que é complementar Aquela pessoa que do seu lado Ela preenche todos os espaços vazios Às vezes ela não faz a mesma coisa que você Às vezes essa pessoa não trabalha Com a mesma coisa que você Ela não curte nem muito as mesmas coisas Mas ela tá sempre ali Te ajudando, te apoiando Te guiando, te orientando Então ele vira um casal complementar Agora quando você tem que fazer força Pra gostar de alguém Ou pra alguém gostar de você Aí eu falo que é o avesso da coisa Então o relacionamento Ele tem que ser fácil Ele tem que ser natural Lógico, não é todo dia que vai ter Alegria e Bom dia meu amor Às vezes você vai ter uma briga Uma discussão Mas se essa discussão for pra lapidar Pra evoluir Poxa, muito melhor É como eu virar pra você e falar assim Como amigos Felipe, você tem que melhorar a sua postura Você não pode ficar assim Sentando assim, levantando assim É uma discussão Mas ela é pra te ajudar em algo Sim Agora se eu chegar Pô Felipe, você é muito ruim Nisso que você faz Cara, eu não gosto Você é errado demais Eu tô derrubando você E num casal Isso é muito sério Eu falo que o casal sabe O quanto se ama Na briga Na hora da discussão Porque se na hora do Na hora do bem bom Eu te amo pra lá Eu te amo pra cá E na hora da briga É humilhação É denegrir o outro É... Aí não é amor Amor você vê na dificuldade Quando tá tudo bem Tá tudo bem É fácil Muita gente vira pra mim E fala assim Ai, mas eu não queria terminar Com ele ou com ela Porque me ajudou tanto Fez tanto por mim Aí eu falo que é a síndrome do herói Porque aquela pessoa Que fez por você A impressão que dá É que agora você deve Pra essa pessoa E você fica preso Naquilo E aí entra os relacionamentos abusivos Porque a pessoa começa a se doar Tanto pro outro Que o outro abusa Hum... Entendeu? Então relacionamento Ele é uma arte Relacionar-se é uma arte Hoje Pela nossa evolução A gente não tem mais a obrigação De ficar com alguém Que a gente não gosta Hum... Pra trás Você tinha aquela situação Assim Casou Não separa nunca mais Aí a família cobra Não, não importa Que você tá vivendo Bem ou mal Você casou Vai ter que ficar Até o final Vai ter que morrer junto Até que a morte o separe Aquela coisa toda Hoje não Hoje Se a coisa Você vê que não acontece Você se separa Com mais facilidade Lógico Por um lado Virou banal Então a pessoa Ah, não gostei Tchau Vai embora Então falta um pouco Do apego Mas ao mesmo tempo Você não precisa mais viver Dez anos Num relacionamento abusivo E quando eu vejo A Dona Lia e o Paulo Vivendo Acompanho eles Há mais de um ano e meio Eu vejo que os dois Por mais que tenham debates ali Ah, não concordo com isso Não concordo com aquilo Os dois pensam Pro mesmo lado Hum... Então facilita Porque eles não passam Dois, três dias Um virado pro outro É uma situação pontual Que se resolve ali Cada um pra um lado Se vira a cabeça A volta Concordo com você Não concordo com você Porque os dois estão No mesmo caminho Tanto é que os dois Não são complementares São iguais Mas existe o casal complementar E aí funciona Agora quando você quer Uma coisa muito específica E você fica buscando E não abre espaço Pra nada novo Também fica difícil Ter um relacionamento Né Felipe? Porque assim Eu quero uma pessoa Assim Se a pessoa Que gosta de você Que você encontra Ela não tem um detalhe Você vai lá Não quero Também não Às vezes aquela pessoa Pode surpreender Então se permita Por que as pessoas Às vezes falam Como você falou Eu fiz de tudo E não consigo arrumar Um relacionamento Porque nesse caso A pessoa às vezes Não se abre Pra uma nova situação Ah mas eu já fui traído Eu já fui enganado Ah eu já fui maltratado Já fui abusada Já fui Já sofri abuso Ah e eu tenho medo Disso acontecer de novo O momento é outro Sua vida é outra Ah a pessoa Que você vai encontrar É outra Então automaticamente Não vai acontecer A mesma coisa E agora que você Já tem a experiência Você não vai deixar Chegar naquele ponto De novo Então se você perceber Que vai chegar naquele ponto Você mesmo já barra Então isso já tem que ser Pra você Uma forma de segurança Senão você nunca vai Se abrir Pra um novo relacionamento A avó da minha esposa Ela falava assim Você só conhece o outro Depois você comer Um quilo de sal com ela Exatamente Que é na dificuldade E o que que você acha Dessa frase Qual o sentido Que ela traz pra você Regis? Ah Essa ideia De comer um quilo de sal É Que há muitos anos atrás O Brasil passou Por uma recessão Muito grande Nós nunca tivemos guerra Né Nós nunca vivemos Uma guerra Ah Mas o Brasil passou Por uma recessão Muito grande E a ideia de comer o sal É que muita gente Não tinha o que comer E a coisa mais barata Que se tinha na época Era sal Lógico que ninguém Comia o sal Como comida Mas era a única coisa Então o pessoal Fazia muita receita Baseado nisso Então o pessoal falava Se você comer um quilo de sal Ou seja Só É naquele momento Mais difícil Se a pessoa não te abandonou É porque ela realmente Gosta de você E pra dar um quilo de sal Quer dizer que Você vai precisar Ficar um pouco de tempo Com aquela pessoa ali Exatamente Até dar um quilo de sal Meu amigo Já foi alguns Dois anos Aí Alguns anos Você tem a dificuldade em si Como se você só tivesse isso pra comer E você tem o lado do tempo Já que é uma pitadinha por dia Até dar um quilo Já passou um tempo aí Aí você sabe Se a pessoa ficou ou não Mas de verdade Filipe Eu vou dizer Você só conhece Mesmo Mesmo É na dificuldade É a hora que você fala não Pra pessoa A hora que você fala não pra pessoa E ela olha pra você E fala Tudo bem Eu quero você Por você E não pelo que você me faz Aí pode ter certeza Que essa pessoa tá com você Porque ela quer E não Porque ela precisa de você Aí funciona Então uma coisa É um que vai complementar o outro No caso É E por mais que sejam iguais Ainda um tá complementando Um paralelo ao outro Sempre Quando eu falo do igual É que tem gente que gosta De fazer as mesmas coisas Do mesmo jeito Eles estão na mesma missão Ali Tem a mesma missão É o mesmo caminho Um paralelo ao outro Às vezes a pessoa tá Em outra vida Mas ela tá junto Aí eu falo Que são os complementares Sim Porque quando você Tá Exemplo Vai Eu sou quiropraxista E aí eu encontro alguém Que trabalha Com veterinária Quer dizer Não tem Tá na área da saúde Mas não tem a ver comigo Cara Mas de repente Ela me dá umas ideias E ela faz uns negócios Assim E eu complemento No meu trabalho E eu posso ajudar ela No dela E a gente gosta De músicas parecidas E a gente se encontra E a gente se encontra Complementar Agora às vezes Você tem uma pessoa Que faz a mesma coisa Que você E ela entra em disputa Com você Entendeu? Aí é o oposto É o brinco seguinte Duas peças De quebra-cabeça Elas podem se parecer muito E quanto mais elas se parecem Mais elas se encaixam Mas mesmo assim Elas são diferentes Porque se elas fossem Literalmente iguais Elas não se complementam Então o casal igual É quando eles Têm uma missão Muito paralela Muito na mesma linha Outro dia eu falei Com o Paulo O Paulo falou Mais uma das frases dele Eita O Paulo falou assim É O rapaz veio aqui E falou assim Não Paulo Eu tô vivendo um dia por vez Não é assim que tem que viver O Paulo falou Ué, mas em qual direção? Aí o cara falou assim Como assim? Ele falou É, você pode dar um passo por vez Mas qual é a direção Que você tá indo? Aí o rapaz falou assim É, Paulo Eu não sei Ele falou Então não adianta Que você tá perdido Adianta você tá dando um passo por vez Ok, vivendo um dia por vez Mas se você tá vivendo um dia por vez Mas você não sabe a direção Então um dia você dá um passo pra cá 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 Mas você não sai do lugar E aí você tá perdido Então não basta só ter vontade Eu sair correndo Aí eu falo assim Aí a pessoa fala assim Você tá indo pra onde? Aí eu falo assim Ué, não sei Exatamente Não, eu tô vivendo Ou então eu tô indo pro Rio de Janeiro A pessoa fala Não, aí pra esse lado aí É Minas Gerais Ou Sul Você tem que saber Santa Catarina é pra aí O Rio é pra cima Você sabe o que acontece, Filipe? As pessoas têm muito essa ideia Hoje, né? As pessoas vivem muito nessa ideia Não, eu tenho que viver o hoje Eu tenho que viver o hoje Eu falo que eu não gosto muito de frases De lemas assim Tão perfeitos Porque sempre tem alguma coisa estranha Não, vamos viver o hoje Vamos viver o hoje Você tem que viver o agora Tem que viver o hoje Tem que meditar Tem que viver o hoje Tá bom, legal Você vive o hoje Mas você sabe o que acontece? Em qual direção você tá indo? Porque é lógico Você pega qualquer situação Você pega um piloto de corrida Ele pode dar 200 voltas Naquele mesmo circuito Mas ele tá indo pra frente Ele sabe que ele tá chegando No final da corrida Que ele vai ganhar o troféu Então ele não tá parado No mesmo lugar Ele tá avançando na vida dele Agora a diferença é Quando a pessoa fica Rolando na mesma situação Na mesma ideia Na mesma forma E ao mesmo tempo Ela não sabe pra onde ela tá indo Não tem objetivo Então seria um passo de cada vez Na direção certa Na direção que você escolhe Você tem que saber Pra onde você tá indo O caso é As pessoas que vivem na ansiedade Elas querem sair daqui E o próximo passo Já ser lá Ela fica com a cabeça lá E tropeça aqui O Chico Xavier tinha uma frase Que eu gostava muito Ele falava assim Ninguém tropeça em montanha As pessoas tropecem em pedrinha Por quê? Porque a montanha é óbvia, né? Mas você tá olhando lá pra frente E você não vê o degrau E você cai aqui Entendeu? Então assim A primeira coisa que eu falo pras pessoas Você tem que viver um dia por vez Sim Mas no caminho que você escolheu Então marcar um objetivo Definir um objetivo Mudar de sonho Pra objetivo Porque sonho fica só dentro da cabeça Objetivo é real Objetivo tem data Objetivo tem forma Objetivo tem hora Objetivo tem um desenho Ele vai ser realizado Por isso objetivo E não sonho E quando você decide Poxa, eu quero ir Como você brincou agora Eu quero ir pro Rio de Janeiro Só que você vai sair De São Paulo E vai até o Rio Se você viver o caminho Cada curva da estrada A velocidade Sentir o carro Sentir a estrada Se tem trânsito Se tá chovendo Se não tá Se tá de dia Se tá de noite Você tá vivendo o momento Mas indo Pro Rio de Janeiro Indo pro lugar Então você sabe Qual é o seu objetivo Você não tá Você não tá vivendo lá Porque senão você bate o carro Então você não precisa Tá preso E escolher uma coisa só Eu tenho que viver o presente Mas sem saber pra onde eu vou Lógico Esse é o caso Não adianta você ficar aqui Não, eu vou ver o presente Vou meditar Né? No sentido búdico Lindo Só que se eu não sei Pra onde eu tô indo Eu fico parado Eu tenho uma situação Que as pessoas chegam pra mim E falam assim Não Reza Eu melhorei muito Eu melhorei muito Mas você não mudou Você melhorou Melhorar é assim Cara, isso aqui Tá me incomodando Eu tô aqui Pisando aqui Ah não Então eu vou mudar pra cá Pronto Ah nossa Melhorei muito Mas eu não saí do lugar Esse é o caso As pessoas têm medo de mudar As pessoas têm que entender Que melhorar na mesma situação Não é mudá-la Melhorar na mesma situação É só se ajeitar Numa cama que te incomoda Agora mudar dali Sair dali Tomar uma decisão É que realmente faz a diferença Mudar é diferente de melhorar Melhorar na mesma situação Não é mudar Você precisa mudar a situação Tá te incomodando? Muda Sai dela Vai pra outro lugar Faça novas amizades Novos caminhos Conheça novas pessoas Faça novos cursos Veja por novas experiências Mas melhorar na mesma situação Ruim É não mudá-la Tá ótimo Ô Regis Eu tô vendo aí Que se o pessoal gostar Desses vídeos Um pouco mais longo Eu vou tá fazendo Com mais Com mais vontade Eu tô vendo ali Que lá ao longe Olha lá Ali tá lá passeando Mas ela tá curtindo também Porque aqui a gente Pegou um dia de folga Bem tranquilo Mas é um dia de folga Que o pessoal trabalha Na folga Trabalha Olha o Valdir lá no fundo Trabalhando Eita lá Olha o Valdir Trabalhando lá no fundo Eita Fazendo uma valeta Pra esse riozinho aqui Correr um pouco melhor Olha só Já preparando já pro Pro banho do Alex O banho do Alex Olha aí O banho do Alex vai dar aqui Vai ser muito legal Regis Então Acho que a gente vai ficando por aqui E aí eu Abriu várias ideias aqui Pra gente conversar sobre A questão do tipo assim Tá bom Mas eu não sei escolher as coisas Na minha vida É Eu não sei qual direção Como que eu posso saber Qual que é a minha direção Vamos deixar esse papo Pra um outro vídeo Regis O que que você acha Bora E eu vou dizer uma coisa Pra você Felipe Que a gente sempre deixa Uma pulga atrás da orelha É As pessoas chegam pra mim Assim Falam assim Cara eu tenho 30 anos E eu não sei ainda O que eu quero da vida Eu garanto que você sabe Você só não reparou Você só não aprendeu a perceber E dá pra aprender E um vídeo Você tem como ensinar isso pra gente Opa fácil Tem certeza Olha lá O pessoal vai cobrar Não é um videozinho De dois minutos Vai ser um vídeo Um pouco mais longo Mas dá pra fazer Então tá ótimo Garanto pra você Que se você tem 30 anos Ou mais Até menos Até menos 20 anos Você já sabe O que você quer da vida Ou se sabe Mas aí tem gente Que hoje fala assim Caramba Eu tenho 60 anos 70, 80 Mas eu ainda não sei Parece que eu não encontrei O que eu deveria fazer Essa situação acontece Regis? Acontece muito Mas ainda a pessoa Ainda pode sonhar Pode Ela pode ter a esperança Ela ainda pode Traçar o objetivo Na vida dela Com certeza As capacidades mudam Conforme a idade Condição física Condição estrutural Mas sempre tem O momento A forma de você Sentir a sua vida E ser feliz nela Isso é algo assim Acredita Felipe Pode parecer algo Tão difícil Pra quem viveu Às vezes 60, 70 anos E nunca se percebeu Então a pessoa fala Cara eu vivi 70 anos E eu nunca achei isso É impossível achar Mas é o que eu falo Sempre é uma forma De enxergar a vida E às vezes Você só Pela sua capacidade Você só consegue Enxergar isso Mas não significa Que seja só isso Que exista E aí quando você Dá a chance De uma outra pessoa Te mostrar um pouco mais Dessa vida Cara a vida Fica muito legal Show de bola Ah vou cobrar agora hein Regis Vamos fazer Será que o pessoal Vai comentar aí? Ah vamos esperar então O pessoal comentar Vamos ver Esse pessoal comenta E a gente já vai fazer Ô Regis Eu quero aproveitar E falar o seguinte Toda vez Quando eu falo Nossa conversa Em aberta Ou fechada Ou offline Online É sempre uma terapia Então assim Você pode deixar Essas telefones aí Regis Pra quem quiser Procurar de repente Ah cara Eu quero saber Uma direção na minha vida Uma decisão A maioria das pessoas Buscam a terapia Quando elas pensam assim Ah eu tenho um problema Emocional Mas Cara não saber O que você quer da vida Faz parte da sua emoção Ter um problema De relacionamento Faz parte da sua emoção Ter uma dor Ter um problema Fisiológico Ter uma doença Tudo isso Traz uma emoção Que você pode trabalhar Na terapia Então quem quiser Você vai deixar O telefone aqui embaixo Vou Vou deixar o seu telefone Mas se você quiser falar também Porque assim A gente tem bastante pessoas Ô Regis Cada uma Às vezes Vai ter uma alimentação Ou outra Sim Tem o pessoal Que não enxerga Exatamente Lógico Então você pode falar Pra gente O meu nome Esses dias o rapaz Falou assim Cara eu vi seu vídeo E não gravei seu nome Então o meu nome é Regis Anunciato E o meu telefone é 011 99870 4265 Vou repetir 011 99870 4265 Esse é meu whatsapp Pode mandar Se eu não sei o que eu quero Regis Mas eu estou na dúvida Eu posso mandar mensagem Pra você Pra falar assim Regis Eu não sei se você Cuida disso Mas Deixa eu te perguntar Estou passando Por umas condições aí E tal De nível espiritual De nível físico De nível emocional Relacionamento Amigos Não consigo ter contato Com as pessoas Tudo isso Tudo isso Porque como eu falei Eu lido com personalidade E você atende online também? Eu atendo online Eu atendo online Eu trabalho presencial Aqui na lua crescente Das 10 da manhã Até as 3 horas da tarde E das 3 horas da tarde Pra frente É só online Tá certo Dá pra trabalhar E dá pra fazer Aqui você falou Cara Eu não sei se isso Que eu estou sentindo Que eu estou vivendo Você resolve na terapia Me manda um whatsapp Na dúvida Me manda um whatsapp Porque pode ser Que eu viro pra você E falo assim Consigo te ajudar E você fala Cara Eu nem imaginava Que isso Que eu estou vivendo Mas se você não conseguir Ajudar Você vai me enrolar Como que é? Você vai falar não pra mim? De forma nenhuma Se eu não conseguir te ajudar Você pode ter certeza Que eu vou te encaminhar Pra quem consegue Porque o melhor de tudo Felipe Não é você Obrigar a pessoa A ficar com você Ou amarrar A pessoa com você Eu falo que eu sou Um terapeuta de resultado Eu gosto de ver resultado Então eu trabalho Por resultado Se eu não puder ajudar você Eu vou indicar quem possa E aí você vai buscar Aquele profissional Que pode Eu sou quiropraxista Também E tem gente que chega lá E fala assim Eu estou com uma dor Seu caso é fisioterapia Seu caso é hidroterapia Seu caso é endócrino Seu caso é Passa num hemato Pra cuidar disso Passa num neurologista Porque tem de tudo Tem dor Tem lado emocional Eu tenho gente que sai Do psicólogo E me liga Pra fazer uma sessão comigo Pra complementar O psicólogo falou Lógico São outras visões São outras formas Mas que dá pra fazer Dá Então Se você anotou O meu telefone Se você quer tirar Alguma dúvida Entre em contato Pelo telefone E Vamos conversar Vamos melhorar Essa vida E fazer ela ser mais feliz Então vamos embora Eu vou caminhar aqui Regis Vou tentar ir atrás Do palo das ervas Bora lá Acho que esse cara Tá no meio do mato Um abraço pra todos 3 4 1 2 2 2 2 Se inscreva no canal.